A mulher do seu Manelo está procurando só o seu Manelo, ele está muito velho, não dá conta do negócio. Tenta o seu marido só suir. Stop, stop, stop. Um metro e meio, pior de lá. Pior de lá. Mas, compadre, me diga, quais são as novidades? Ih, menino, não tem novidade não, as coisas estão tudo iguais. É verdade, só se fala em Coronga Vírus. É da televisão, é do rádio. Puta lá em Coronga Vírus, culpado, ele vai embora do Brasil. Não, o Coronga Vírus vai estar indo embora do Brasil? Vai para sempre, não aguentou, está cansado, culpado. Dizeram isso, dizeram que ele está muito cansado, que ele está sendo acusado, está envolvido em desvio de verba. Mas ele não quer saber disso, ele tem uma biografia zelar, não quer saber. Ah, claro, o Coronga Vírus, sim. Ele é chinês, lá na China, quando tem uma corrupção, a pessoa está em suicida. Tem mais aqui embora mesmo. Tem mais aqui embora mesmo, só que... Pô, aí. Ah, eu estou com uma dor. De que? Ó, pera aí. Já está errado. O quê? Não existe dor. É o dor. O quê? O dor, o centro é o dor. Você está querendo assassinar o português, compadre. Ah, é meu sonho, assassinar o português que descobriu o Brasil. Gente, mas o que é isso? Ah, o meu sonho. A gente podia tanto ser descoberto por inglês, não é, compadre? Se fosse inglês, agora a gente está falando assim, essa é do Nordonte. How are you? I love you. The book's on the table. Eu estou com uma raiva, então. Eu estou com uma preocupação grande com a infração. Mas por quê? O que é que tem a infração? A infração? Sim. O que é que tem? Olha só, a infração está tomando conta do Brasil. É verdade, compadre. Está tomando conta? Não, presta atenção para você, Bí. Estou prestando. Presta atenção. O governador de Minas resolveu comprar os respiradores. Aí o que é que o governador de Minas fez? Foi comprar. Foi comprar. Aí chegou na loja e falou assim, mas gente, eu estou de Araxá e eu queria comprar o respirador. Aí os caras falaram para ele assim, é 50 mil. Achou ele como cara de bobo e vendeu por 50 mil. É muito barato, compadre. Você acha barato? Ah, 50 mil eu achei barato, compadre. Mas o pior você ainda não sabe. Tem mais? Você ainda não sabe o pior de tudo. Ai, eu estou ficando nervoso, compadre. Me conta. O governador do Ceará resolveu comprar o respirador. Inveja, inveja, inveja. Inveja de político, inveja. E como é que foi que ele falou? Como é que ele falou, eu não sei. Gente, você não sabe imitar o homem do Ceará? É fácil, compadre. Ah, imita o Gomes. O Ciro Gomes? Isso, imita. Então tá. Ah, bichinho, riégua. Ó, gente, vim aqui na loja comprar o respirador. Aí o cara falou para ele assim, é 200 mil. 200 mil. Você acredita nisso? E comprou? Comprou por 200 mil. Olha a infração, compadre. Que absurdo. Eu fiquei com dó desse político. Que saca, meu Deus. Mas a infração tá mesmo. A infração tá, ué. A infração, para você ter uma ideia, só não chegou ainda no sacolão lá perto de casa. É verdade, compadre. É verdade. Eu tinha vontade essa semana de comer um giló. Peraí. Você gosta de giló, compadre? Ah, eu gosto é muito de um giló. Aí eu fui comprar um giló no sacolão lá perto de casa. Eu cheguei e perguntei, né? Aqui, o senhor. Quando tá o sacolão aí do giló? Ele falou assim, é o mesmo preço do mês passado, da semana passada. O giló tá 1,99. Aí eu comprei, né? Ah, comi um gilózinho gostoso. Mas não fiz puro, não. Fiz com abóbora. Ah, porque senão amaga muito, né? Amaga. Mas é verdade. Eu também achei, sabe, compadre? Que a infração lá no sacolão tá boa. Fui comprar pepino essa semana, sabe? Uai, compadre. Eu com desejo de comer giló e você com desejo de comer pepino. Ah, adoro pepino, compadre. Mas não é que... Não parece. A gente olha pra você e não parece. Pois é, compadre. Mas eu gosto de pepino. Mas não é aquele grandão, não. Aquele mais fininho, japonês. Ah, você gosta de coisa oriental. É, eu sou muito chegado, eu vou rir, hein? Que legal. E aí, comprou o pepino? Comprei, compadre. Tava lá. Foi 2,83 o quilo. Não tá caro, não. Não, não tá caro. Mas agora, eu acho que na pandemia não é bom comer pepino. Por quê? Os pepinos tá tudo murcho, caído, acapado. Pandemia faz mal pra pepino. É, eu acho que pepino não é bom, não. E o saco, compadre? O saco tá cheio, compadre. Vai lá, guanjura, vê. Eu fico e penso. Peraí, dá licença. Meu telefone chamou. Ah, chamou. Meu telefone chamou. Parou? Oi. Sim, é ele. Parabéns. Parabéns. Se o senhor tiver uma medalha, dá pra ele. Tá. Bom Deus. Quem era, compadre? O gerente do meu banco. Você tem conta em banco? Tive que abrir pra receber os R$600,00. Não, 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 não. E o que o que ele queria? Uai, ele falou que meu boleto venceu. E eu falei pra ele, parabéns. Se tiver uma medalha, dá pra ele. Porque dinheiro eu não vou ter, não. O saco tá cheio. Só que aí, compadre. Agora eu fico com dó mesmo, sabe de quê? Fico com dó dos artistas, né? Que coisa triste ser artista, né? Os teatros tudo fechados. O cinema. Os artistas tudo deu uma tristeza. Emocionou, compadre? Muito. Era essa a intenção. Eu queria emocionar mesmo. Pra ver se alguém ajuda os artistas. É verdade, é verdade. Ou os artistas não tem o que fazer. Não tem. Os mais bobos mesmo, tão na rua. É mesmo. Os bobos tão na rua gravando sem patrocínio. E fiquei sabendo que eles ficam copiando a gente, compadre. É verdade. E se ter um até que canta. É péssimo. Mas diz que isso é prágil. É prágil. É prágil. Mas você sabe uma coisa que eu faço. Você tem algum endereço que a gente... Eu tô querendo ajudar essa gente. Quem sabe tem o endereço deles. Uai, se você quiser ajudar, entra lá. Carlos Nunes, oficial. Fernando Couto, oficial. Fernando Couto não tem oficial, não. Não? Não. Então, porque é tudo Carlos Nunes, oficial. Ó, mas o saco tá cheio. Tá cheio. Tá cheio, mano. Então, Willa, você sabe maravilhoso.